Aqui em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei em que obriga as clínicas veterinárias a notificar a polícia civil em caso de maus tratos com animais. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União, já que foi oficializado, bora repercuti-la. Isabelle Saleme, que também está com a gente no bloquinho carnavalesco, e a galera que só trabalha no carnaval. Explica pra gente, Isabelle, por favor, essa decisão do governo do estado. É isso, Elisa. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, justamente, quando um animal chega na clínica veterinária com sinais de maus tratos, muitas vezes o profissional que está ali observa e identifica esses sinais de maus tratos. A partir de agora, de ontem, quando foi publicado em Diário Oficial, ele tem obrigação, por obrigação, contactar a polícia civil, fazer ali um boletim online informando a situação. E o que precisa ter nesse boletim? O funcionário tem que ter ali a descrição do animal, qual é a raça, características físicas, como que ele chegou, estado de saúde que ele chegou na clínica. Também tem que ter informações do tutor do animal, nome e endereço, assim também como informações detalhadas sobre o atendimento que foi prestado, que tipo de procedimento foi adotado naquele animal. E aí, a partir de todos esses dados que são fornecidos à polícia civil, a polícia civil tem que investigar se houve ou não maus tratos com relação àquele animal. Se o proprietário da clínica ou o funcionário não fizer essa notificação por parte ali na internet, ele pode, inclusive, ser responsabilizado por essa omissão. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, essa medida é fundamental para avançar ali nas políticas públicas, tanto de proteção quanto de bem-estar animal, né? Porque muitas vezes o animal, ele não tem claro como falar a respeito desses maus tratos e aí é uma forma, então, de conseguir proteger esses animais que sofrem maus tratos por parte dos tutores. Obrigada, Isabel, e bom trabalho para você nesta nublada cidade de São Paulo neste sábado carnavalesco.